Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Danjo e do blog Nitro Contos de Literatura. E hoje eu vou falar aqui nesse Nitro Books, que é esses vídeos que eu faço sobre livros, alguns livros que eu li e gostei, com algumas observações e dicas para escritores, e algumas reflexões sobre os livros de fantasia, normalmente são de fantasia, terror e ficção científica, que eu li e gostei. Então hoje eu vou falar um pouco do Silmarillion, com a chegada do filme do Hobbit, no final do ano, eu resolvi reler os três principais livros do Tolkien, que é o Silmarillion, o Hobbit e a trilogia do Senhor dos Anéis, até o filme. Então terminei de ler o Silmarillion, vou falar aqui um pouquinho, para quem não conhece, um livro sensacional, um livro muito bom, especialmente para fãs da Terra-média. Então, o que é o Silmarillion? O Silmarillion é uma coleção de trabalhos mitopoéticos do Tolkien, editado e publicado quatro anos depois de sua morte, em 1977. Eles foram editados pelo Christopher Tolkien. O que é o mitopoético, ou mitopoeses? É a criação artificial de mitologias. Diferente do... Então, o mitopoético, o mitopoeses, é a criação de mitos. Por isso que esse nitrobux chama-se o Silmarillion e a criação de mitos. E é um gênero de literatura, onde o mundo ficcional é criado por um autor de prosa ou de gênero. Ele incorpora temas, incorpora arquétipos mitológicos na ficção. É uma mitologia que pode ser inventada por um ou por vários autores. Por exemplo, no mundo do terror, nós temos o Lovecraft, do Cthulhu, que criou os mitos de Cthulhu, que é a mitologia do Cthulhu. E esse, o Silmarillion, ele é considerado a bíblia da Terra-média e de todo o mundo de Arda. Ele é o legendário, ele é o legendário do Tolkien, é que ele recolhe todas as lendas do mundo. Ela é a sua obra-prima e é também o resultado de uma vida inteira de criação de histórias, de criação do mundo, de criação do mundo da Terra-média. Ele começa bem antes, bem no início do século XX, e ao longo dos anos ele vai trabalhando e escrevendo várias versões do Silmarillion, vários textos sobre a origem da Terra-média, a origem dos elfos, os Valars, que são como se fossem semi-deuses, os Maiás e por aí vai. O Silmarillion, ele faz parte das obras do Tolkien, que busca descrever o universo da Terra-média, os cenários romanos do Hobbit e Senhor dos Anéis. No exterior, aqui no Brasil, que está começando a ser publicado, existem muitos e muitos livros feitos, editados pelo Christopher Tolkien, que é o filho do Tolkien, com base na quantidade imensa de escritos que o Tolkien deixou sobre a Terra-média. Poesias, poemas, lendas, considerações filosóficas, considerações teológicas em relação ao universo da Terra-média. Outras obras que têm esse objetivo seriam Os Contos Inacabados, As Aventuras de Tom Bombadil, entre vários outros livros que orbitam o Senhor dos Anéis e o Hobbit. O Silmarillion, ele era para ter sido publicado logo depois do Hobbit, mas o editor do Tolkien, ele rejeitou, diz as lendas, que ele rejeitou uma das primeiras versões do Silmarillion, sem nem mesmo ler direito a versão. E quando ele rejeitou a primeira versão do Silmarillion, o Tolkien começou a escrever O Senhor dos Anéis, o primeiro capítulo de O Senhor dos Anéis, que era para ser uma continuação do Hobbit, e depois virou aquilo que todo mundo sabe, aquela obra maravilhosa. O Silmarillion, para quem não conhece, ele se divide em cinco partes. A primeira parte é Ainulindale, o meu élfico é horrível. Ainulindale, que é a música dos Ainur, que fala da criação de Ea, o mundo. Depois você tem o Valakwenta, que é o relato dos Valars, que descreve os Valars e os Maiars, são os poderosos que moldaram o mundo. Os Maiars têm uma hierarquia menor, o Gandalf, por exemplo, é um Maiar, ele é um Stari, dos Maiars. E na terceira parte do livro você tem o Quenta Silmarillion, que é com as histórias das Silmarillion, que são as joias, que eu relato uma guerra, que é a guerra das joias, são as joias espetaculares que foram criadas e elas geram todo um drama. Muito que isso ecoa no Senhor dos Anéis com a questão do Um Anel. É muito legal essa forma que ele escreveu, que é bem tradicional dos épicos mitológicos, que um certo tema vai ecoando, nesse caso o tema da cobiça. A quarta parte do livro é a Calabet, que é a queda, que fala da ilha de Númenor e sua queda na Segunda Era, quando os Valars pediram ajuda para a Ilúvatar, que modificou a forma de Arda, o mundo de Arda. E a quinta parte, que é o finalzinho, tem um breve relato, que é o dos Anéis do Poder e a Terceira Era, que é um breve relato dos principais acontecimentos, desde a criação dos Anéis, aí você tem Sauron e companhia limitada, até o fim da Terceira Era. E o legal é que tem um sumário do que aconteceu no Senhor dos Anéis, mas do ponto de vista dos elfos. O Silmarillion tem essa tradição, teria sido os escritos sagrados dos elfos, os escritos mitológicos de criação, as lendas sagrados dos elfos, então o ponto de vista, apesar de que muitas vezes não dá muito para perceber, mas do ponto de vista é dos elfos em relação ao que aconteceu no mundo da Terra-média. O plano inicial do Silmarillion, em 1914, era criar uma mitologia inglesa, que explicaria a história da Inglaterra e a cultura da Inglaterra. O primeiro, a proposta dele é isso. Quando eu pesquisei sobre isso, eu achei interessante, porque aqui no Brasil a gente tem um paralelo, assim, no Macunaíma, na obra Macunaíma, que também procura, como se fosse uma mitopoética, uma criação de mitos brasileiros. Então, quem aí não conhece Macunaíma, leia, que é sensacional também. Daria até um ótimo RPG. No caso do Silmarillion, a proposta inicial seria uma mitologia para a Inglaterra. Então, porque a mitologia grega, os deuses gregos, eles são muito relacionados com o clima da Grécia. A nossa mitologia indígena tem muito a ver com o que os povos indígenas veem. Então, você tem jacaré, você tem tudo que faz parte do universo dos indígenas. E, no caso dos ingleses, a mitologia que o Tolkien propôs seria uma mitologia que tem elementos dos povos antigos, que os povos antigos da Inglaterra vivenciavam. Então, é uma mitologia com invernos frios, com pinheiros nativos, carvalhos, bem diferente da mitologia grega, por exemplo. Os monstros do Silmarillion são derivados dos monstros, dos perigos que tem na Inglaterra. Então, são os lobos, por exemplo. Os lobos são uma presença marcante no Silmarillion, em termos de monstros. Porque os lobos na Inglaterra eram extremamente perigosos e causavam muito terror. Então, a mitologia teria esses elementos que a faria bem britânica. Diz que ele não era muito satisfeito com, sei lá, os mitológicos celtas que chegavam, que eram muito contraditórios. Então, ele cria, ele faz essa mitopoética, pelo menos esse vídeo vai espalhar essa palavra, essa mitopoética, essa mitopoeses, e cria uma mitologia, tirando elementos de várias outras mitologias, mas com o talento do Tolkien, criando algo assim, que você tem aquela sensação de ser algo original, de algo que tem uma força criadora por dentro, que se sustenta sozinho, sem precisar você referenciar as outras mitologias. Quais são as influências do Silmarillion? O Silmarillion é influenciado pelo épico finlandês Kalevala, especialmente a história de Kulervo, que é muito semelhante à história de Turing. Então, recomendo o pessoal olhar na internet, pesquisar o épico finlandês Kalevala, o Kulervo, esse herói, que é semelhante à história com Turing, tem vários elementos paralelos, a história do herói Turing, do Silmarillion. Ele tem também, ele também tirou elementos da mitologia grega, na concepção dos Valar, que também tem elementos da mitologia nórdica. Os Valar têm tantos elementos de deus olímpicos quanto dos Aesiros, o Thor, que é famoso, os deus olímpicos, Eos, Hera. Então, eles interferem nos assuntos dos mortais ou dos imortais, que no caso dos elfos, eles têm essa interferência direta, que é bem da mitologia grega e da nórdica. Também tem uma grande influência e tem vários artigos na internet. Eu recomendo o site Valenor, um site brasileiro maravilhoso para quem curte Turing, estudos tolkienos. Tem a língua dos elfos e tudo. Tem artigos sobre, questionando e refletindo sobre a obra de Tolkien. Então, se chama Valenor, no final do vídeo tem o endereço do site. Mas também tem uma grande influência da cultura judaico-cristã. O Tolkien era um católico e é bem fiel e praticante e tudo. E no caso da cultura judaico-cristã, você tem elementos do Antigo Testamento que entram na história do Silmarínio, principalmente em relação entre Melkor e Morgoth. Melkor e Morgoth é tipo o vilão, o grande vilão, o grande mal. Com a Eru e Luvatar, que é o supremo deus da Terra-média, que tem características da mitologia judaico-cristã. E tem essa polaridade de Lúcifer e deus, você consegue identificar, lógico, com toda a peculiaridade do universo que ele criou. Então, tem também a noção de criação e da queda, queda de um estado original. Isso você vê no Silmarillion. Uma outra obra que influenciou bastante o Silmarillion é o Paraíso Perdido, de Milton, que eu recomendo ler, que é a narrativa essencial sobre a queda de Lúcifer e o que acontece, as reflexões sobre livre-arbítrio, sobre destino. E tem, eu vi, vários elementos em comum entre o Paraíso Perdido de Milton e o Silmarillion. Além disso, tem a influência da cosmologia cristã medieval, a concepção do universo como uma canção cantada por Deus e harmonizada pelos anjos, até que um anjo caído cria uma discordância dentro dessa canção. Então, esse mesmo elemento da cosmologia cristã medieval você vê no Silmarillion. Os tratados de Santo Agostinho, que falam sobre a música, a divina harmonia, as músicas das esferas, você vê esses elementos no livro. Inclusive, a metáfora da música também e da luz, música e luz, tendo um certo paralelo, ela percorre o livro inteiro até o final e dá uma unidade na obra. E isso é, falando agora sobre, antes de falar disso, tem mais influências, lendas celtas, do exílio dos elfos Noldorim, é muito semelhante à história de Tuata de Danã, as histórias dos elfos, dos contos de fada e das fadas, Tuata de Danã e o Elche, que é a língua do sul da Inglaterra, influenciando a língua sindarin, que é a língua dos elfos. O Tolkien era um linguista e uma das ideias era que ele queria desenvolver algumas teorias que ele tinha sobre linguística, então ele criou todo um universo fictício para mostrar como é que ocorre esse desenvolvimento da língua. Quais são as características da obra? Bem, essa obra é uma obra de acesso mais difícil, até uma leitura mais difícil. Ele é um conjunto de textos editados que seguem a tradição dos épicos. Então tem momentos de prosa, nativo convencional, tem momentos de poesia, tem canções, tem referências de árvores genealógicas, de quem é filho de quem, que é filho de quem, que isso está presente em vários poemas épicos, tradicionais, como o Beowulf, o Ramayana, o Mahabharata. Eu achei o... relendo agora, porque eu já li algumas vezes. A cada vez que eu releio o Silmarillion, você vê novas coisas e também é legal você voltar ao Silmarillion, porque é uma obra que cresce. Quanto mais você mesmo como pessoa amadurece, você consegue perceber mais coisas da obra. É uma obra de arte sensacional. A primeira vez que eu li, eu era muito jovem, eu era um adolescente, assim, quando eu conseguia uma cópia do Silmarillion para ler. Eu não gostei, eu parei no meio, eu li uma parte, depois cansava. Foi difícil para eu chegar até o final. Quando eu já li, já mais velho, já na faculdade de letras e tudo, quando eu li de novo, eu já vi mais coisas. E agora que eu fiz essa leitura, aí, para preparar para o Hobbit, eu vi mais coisas. E uma das coisas que eu vi, um grande... lembra muito a narrativa do Mahabharata, que é um poema épico indiano. Recomendo aí, tem uma edição brasileira maravilhosa, da editora Pensamento com Tricks, não sei se já mudou, porque é uma edição meio antiga, que eu recomendo ler para quem curte esses épicos, vai achar bem legal. Quem gostou do Silmarillion vai gostar do Mahabharata, que é uma das obras mais fabulosas da humanidade. É uma obra espetacular. Leia da Tênin também evoca o estilo da Elíada, da Odisseia também. São outros épicos. A narrativa... Uma das principais características da obra é o tema. Ela possui uma unidade temática. Então, está aí a dica para os escritores, que uma obra... Normalmente, quando é um livro que é uma obra prima, uma obra sensacional, ele tem uma unidade temática que une tudo. E no Silmarillion, isso é invisível. Você tem toda essa concepção da música, da dissonância, e de uma tentativa de voltar à harmonia original, você vê no livro inteiro. A queda de um estado puro para um estado mais corrompido, você vê no tema inteiro. E o tema do livro de queda e busca de redenção, ele se repete várias vezes na obra. E depois é ecoado lá nos Filhos dos Anéis. A narrativa contém sumários de eventos épicos da história da criação da Terra-média e dos personagens mais importantes. Mas, em alguns momentos, ele sai do sumário e passa para a narrativa, para a prosa mesmo. Depois volta para o sumário. Mesmo sendo sumários, narrativa mais sumarizada, então, às vezes, ele narra em um parágrafo, narra o que aconteceu em 10 anos, por exemplo. Mesmo assim, é fascinante e interessante. Eu imagino que, se ele tivesse vivido mais uns 200 anos, ele poderia pegar, ou um autor, um escritor, poderia pegar várias partes do Silmarino e criar novas obras, criar trilogias, só com algumas partes. Então, o Silmarino é meio um monte de história concentrada, como se fosse um extrato de história Tolkien, um extrato Tolkien de tomate. É muito legal. O estilo, ele é diferente. O estilo da escrita, da narrativa, ele é diferente dos Aos e Os Anéis. Ele não usa muitos adjetivos, as descrições são mais sucintas e rápidas. Então, tem um estilo mais sucinto, se você comparar, mesmo assim, é bem épico, com grandes momentos de poesia. O Tolkien, muitas vezes, ele cai em uma espécie de narrativa poética, uma espécie de poesia em forma de prosa. Ele também tem uma sintaxe, que é a ordem das palavras, ele costuma alterar bastante a sintaxe para dar um efeito de arcanismo na história, do estilo antigo. O narrador, ele é um inciente, mas tem momentos da história que você vê claramente que o ponto de vista é dos elfos. Em outros momentos, não. É um ponto de vista mais alto, mas de um narrador que observa tudo e consegue saber tudo o que está acontecendo por todos os lados. Um bom exercício para quem gosta de fazer fanfiction é tentar contar algumas narrativas do Silmarino do ponto de vista de Morgoth, que é o malvadão, que é o chefe do Sauron. Para quem só leu O Senhor dos Anéis, aqui você vai saber quem que é o chefe do Sauron, que é um cara muito ruim, mal pra caramba também. Ele tem uma enorme quantidade de personagens, isso pode causar dificuldade, porque os personagens têm vários nomes, os nomes vão mudando, a questão do nome é muito importante para o Tolkien, porque é aí que ele trabalha a questão da linguagem, ele trabalha como é que os nomes são formados, então ele tem esse cuidado, então os personagens têm vários nomes. é um livro que eu recomendo você ler, tendo os mapas da Terra-média, na internet tem todos os mapas, da Primeira Era, Segunda, tem tudo bonitinho, tem vários livros, tem um livro que sai no Brasil lindo, douradão, enorme assim, que tem os mapas da Terra-média, tudo organizado, com anotações, é legal você, se você for ler o Silmarino, ter isso. Se você consultar também no Google Images, Google Imagens, você pode ver várias cenas do Silmarino que já foram pintadas por artistas, e é fenomenal, você vê os desenhos, as coisas, os monstros, o dragão, o Glaurung, a origem dos textos do Silmarino, ela é indeterminada, mas eles seriam textos que foram tirados do livro vermelho de West Mart, que teria sido escrito por Bilbo, e aí com outros Hobbits adicionando. Bilbo é aquele velhinho do Senhor dos Anéis que é o principal do livro Hobbit. Então, ele teria esse livro, que é um livro vermelho, de West Mart, e ele teria colecionado esses textos sagrados, esses textos antigos dos elfos, dos elfos e colocado lá. Mas isso a gente sabe, não sabe dentro do Silmarino, isso aí a gente sabe por outras fontes do Tolkien mesmo. O Silmarino tem vários personagens fantásticos, que é o grande segredo do Tolkien, como ele constrói personagens interessantes, fascinantes, diferentes. Você tem Melkor, Morgoth, você tem o dragão Glaurung, você tem Túne, Féanoth, Fingolfin, Húrin, Lúthien, Galadriel, muitos, muitos, muitos. E muitos personagens importantes dos Senhor dos Anéis, para quem só assistiu o filme, ou só leu o livro, você vai descobrir muitas coisas sobre eles no Silmarino. A Galadriel, o Elrond, de vários elementos, né, que ajudam a expandir mais a visão colocada no Senhor dos Anéis. Ele é, o Silmarino, é um tesouro inestimável, né, para os amantes da Terra-média. Ele amplia o conhecimento do cenário, ele dá uma nova perspectiva dos três principais temas de Tolkien, assim, os três principais temas, na minha opinião, que é a questão do livre-arbítrio do destino, né, existe muita questão do destino, no Silmarillion, o problema dos juramentos, esse é um tema tradicional da mitologia, né, se você faz um juramento, e você tem que seguir, esse juramento vai te prender aquilo que você jurou até o final, e pode, vai causar uma tragédia, caso ele não seja, seja ele cumprido ou não. Então, a questão do juramento, a questão do livre-arbítrio do destino, né, a questão da natureza do mal, e o problema da morte, o problema da mortalidade, como isso afeta o modo de pensar, como é que isso afeta os mortais, né. se leva, se a mortalidade leva os mortais a se corromperem, porque eles querem manter essa vida fugídia, essa vida que acaba rápido, né. A obra, ela é uma fusão de influências cristãs e pagãs, criando uma nova mitologia, e ela tem muita beleza poética, e o que mais me impressiona no Silmarillion, é a força criadora do Tolkien, assim, a imaginação que ele tem, e quando você, esse é um ótimo livro pra, se você que é escritor, né, você tá com, você tá com, é, bloqueio, tá lá com o Writer's Block, o pessoal chama o bloqueio, você pega o seu marinho, dá uma lida, ele te inspira, ele, a força criadora do Tolkien, ela inspira a gente, você fala assim, ah não, eu tenho que começar, a minha imaginação, a sua imaginação começa a fervilhar, né, graças a essa inspiração, você sente a vida, que o Tolkien julgou a vida dele em cima dessa criação, né, ele realmente amava esses personagens, ele vivia com esses personagens no coração, assim, isso, eu pelo menos senti isso lendo a obra, né, e se você, se você lê o seu Marilion, e também os outros, por exemplo, a história da Terra Média, que são vários textos com esboços de ideias, com reflexões, com as primeiras versões de determinadas cenas e tal, você consegue ver o processo criativo do Tolkien, como é que ele trabalhava, como é que ele imaginava, como é que ele ia criando as histórias, né, e como sempre, como todo grande escritor, começa com o esqueleto, vai adicionando camadas, vai alterando, vai repensando, refazendo até surgir algo, né, até desenterrar, como diz o Stephen King, né, o grande escritor é aquele que desenterra a história, como se fosse um fóssil, assim, ele descobre a história no próprio inconsciente, desenterra ela e traz, e como ela é uma história que vem do âmago da pessoa, da alma da pessoa, aquilo impressiona todos que leem, não é uma cópia, é algo que tem vida, né, todo escritor deve tentar conseguir fazer isso, né. Diferente do tema, então, existe uma certa diferença entre o tema do Senhor Marinho e o tema do Senhor dos Anéis, na minha visão, né, pra mim, diferente do tema do Senhor dos Anéis, que é o serviço voluntário do indivíduo, pra agir para o bem ou para o mal, dentro de um universo sem sentido pré-determinado, né, quando você lê o Senhor dos Anéis, tudo pode acontecer, o salão pode vencer, não tem nada pré-determinado, né. No Silmarillion, a gente tem um tema mais antigo, né, herdado da poesia épica, que é o efeito nos indivíduos da luta de duas grandes forças, a ordem divina de Eru, né, Eru e Luvatar, e o individualismo rebelde de Morgoth, ecoando também o Paraíso Perdido de Milton, recomendo ler, né. Então, aqui, os indivíduos, eles, eles entram, eles estão no fogo cruzado entre forças gigantescas, né, o mal imensurável de Morgoth e a ordem divina, a harmonia divina de Eru e Luvatar, e aí os mortais, os elfos mortais, anões, estão tudo nesse fogo cruzado, eles ficam entrando no fogo cruzado os dois, que é um tipo de tema épico e herdado da mitologia épica mesmo, por isso que dá essa sensação de clássico quando você lê O Silmarilho, né. No livro, elfos, anões e homens, eles se veem no meio desse fogo, né. Votos se transformam em, juramentos se transformam em maio de soma, maldições, né, e muitas vezes a recompensa dos heróis, eles têm uma vida trágica, um final trágico, a única recompensa é se preservar nas canções, ter a sua história imortalizada pelas canções, que é o que acontece nos épocos como, nos épocos da mitologia, né, muitos dos heróis têm finais horrendos, mas o grande recompensa dele é que a história dele vai ser recontada várias e várias vezes. A música é o símbolo central que unifica a obra, né, ela se mistura com o símbolo da luz ou do fogo inextinguível, né, que é a vida e a vontade, e a dissonância criada com o Melkor é que dá origem ao conflito e que surgem todas as histórias da Terra-média. Se não tivesse Melkor, não haveria o drama, não haveria o conflito e não geraria história. A história gera-se com o conflito, né. A confusão da harmonia divina, mistura de tristeza e felicidade, guerra e paz, beleza e feiúra, essa cacofonia criada, né, pelo conflito entre luz e trevas, ela permeia todo o Silmarillion. E é como mistura as tradições mitológicas cíclicas, né, do Mahabharata, por exemplo, com a tradição mais teológica, mais direcionada para o fim do mundo ocidental. O livro também tem como tema o poder sobrenatural das palavras, né, os juramentos, quando um personagem do Silmarillion faz um juramento, é como se fosse uma magia. Aquilo que ele jurou, aquilo ali vai acontecer, não importa o que aconteça. Mesmo que ele destrua todo o seu povo, aquilo que foi jurado acaba acontecendo ou acaba levando, se transformando numa força do destino que arrasta até pessoas que não têm nada a ver com a história. Então ele tem essa ideia do poder sobrenatural das palavras, que eu acho que é a metáfora da magia na literatura, é isso. Quando você vê a magia na literatura de fantasia, é uma metáfora para o poder das palavras, né. Todo mago, ele fala as palavras mágicas e altera a realidade. E um autor, quando escreve, e um leitor, quando lê, ele incorpora aquelas palavras, e aquelas palavras, aquelas palavras, de um modo ou de outro, alteram a realidade interna do leitor. Então é interessante isso. O estilo da escrita, como eu já disse, ele remonta ao arcaico, mas ele é um arcaico modernizado. Então ele não é o verdadeiro arcaico para valer, assim. Ele tem, ele cria a sensação de arcaísmo. E isso, quando eu pesquisei um pouco sobre isso, isso causou uma certa novidade na época quando o Senhor dos Anéis foi lançado, e no caso do Silmarillion, isso causou, teve, tem alguns críticos que não gostaram, tem outros que gostaram. Eu, eu, praticamente, eu achei sensacional, porque sem, sem precisar ficar tão hermético, ele passa aquela sensação de que você está lendo um texto, assim, sagrado, lendas antigas, sem precisar deixar o texto muito hermético, como se fosse um texto escrito no início da Idade Média, por exemplo. Então, Tolkien, ele segue também a tradição medieval dos personagens enganados pelo destino. Personagens que se danam pelas suas próprias, pelas suas boas ou mais intenções, mesmo que eles tenham boas intenções, eles acabam, se eles vão contra a ordem divina de Eru, eles vão contra o plano, eles acabam se danando, e personagens em busca de redenção, alguns conseguem, outros não. Os seus personagens, eles também seguem problemas arquétipos clássicos, então eles têm falhas dramáticas, ou vaidade, ou ganância, ou orgulho, orgulho é algo horrível no mundo de Tolkien, a híbris, que é a falha quando o personagem se acha, ele acha que ele pode qualquer coisa e tudo, e aí, nessa hora, que ele é punido pelos deuses. Então, para encerrar, eu recomendo, reforçando, recomendo o Silmarie, ele é um livro muito interessante, a abordagem dele é difícil, não é tão acessível quanto os outros, então o que eu recomendo é você ler, mesmo que você queira pular, você está achando uma parte que está meio, ah, não estou aguentando mais, pula, porque as histórias são muito bonitas, depois você volta lá e relê a parte que você pulou. E tem muitos momentos de dor, de ternura, de beleza, de sacrifício, tem histórias lindas que fazem até a gente chorar. E, para terminar, o que mais me impressiona é isso, essa criação, essa visão total que a obra passa da criação do Tolkien. É um universo inseguro, que o plano providencial de Eru está sempre correndo risco de se perder, por causa das ações das forças das trevas e dos testes que esse próprio conflito causa em todos os habitantes da Terra-média. Uma hora ou outra, eles vão ter que fazer a escolha entre o bem, a força da luz e a força das trevas. E isso feito de uma maneira bem sofisticada que nem é maniquelista nem a pau, pelo menos é o que eu acho, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Silmarillion. Agora eu estou começando a releitura do Hobbit, eu pretendo fazer um videozinho do Hobbit. Espero que tenha estimulado o pessoal a ler o Silmarillion. e vamos continuar lendo, porque lendo é doido demais. E visite lá o nosso site Nitro Contos e Nitro Danjo, que tem o endereço aí embaixo. E o site Valenor, que é um site brasileiro sensacional, um dos melhores sites do mundo, sobre o Senhor dos Anéis. Então, até a próxima e vamos ler, que lê é doido demais, em terra. Tchau, tchau, tchau.